e é muito bem vindo essa conversa sobre gestão de segurança de informação e lgb o objetivo dessa conversa é mostrar como estruturar um programa de gestão de segurança de informação e adequação de gpd aspectos simples uma linguagem fácil seja tanto como empresa de pequeno médio porte seja você está iniciando agora uma gestão de segurança de informação ou ainda não está vendo esses aspectos o meu nome é sérgio santos trabalho como gerente de segurança de informação e uma prestadora de serviço a sal que tem algumas certificações na área de infraestrutura gestão de ti lgpd gdpr e em compliance em gestão de tempo como a gente estrutura essa apresentação então primeiros passos documentação levantamento de segurança responsabilidade gestão requisitos transferência e continuidade dos negócios então vamos lá primeiros passos então é comum a gente vai visitando a empresa no dia a dia ali com o processo de consultoria segurança até então estava muito relacionada a mecanismos de segurança então a hoje tem um faro eu tenho um antivírus eu tenho uma solução de backup isso são mecanismos de segurança então gestão de segurança aí deve você usar um framework boas das práticas do mercado que está estruturado robusto testado por diferentes empresas ao redor do mundo então aqui eu listei os principais frameworks que eu trabalho hoje então o cobit a iso 27001 cis, nist e uisa embaixo ele tem um link do material do nist para você gerenciar o compliance seguindo nesses cinco principais frameworks então ele vai um aspecto amplo onde você consegue verificar qual que você tem hoje e quais são os requisitos né necessários mas eu vou abordar esse mais para frente também a ideia é você ter uma metodologia de trabalho bem estruturada nesse framework para você não partir do zero então documentação para você dar esse pontapé inicial o que a gente vê hoje é inventário de sistema software hardware e ativo dificilmente a empresa tem isso estruturado né você tem isso no seu radar seja ele numa planilha excel ou um software sabe você mapear isso a gente fala que como você vai gerenciar uma coisa que você não conhece então é extremamente importante você ter o controle de quais sistemas você possui na sua rede de sistemas é muito voltado a sistemas operacionais né então softwares a área e ativos com isso já consegue bater o olho e ver alguns gaps por exemplo já um sistema operacional obsoleto por exemplo um dos espelho e do sete do setor 2003 2008 e assim sucessivamente topologia de rede e fluxo de dados por exemplo tem essa topologia de rede fluxo de dados principalmente relacionada a lgpd você consegue identificar esses gargalos e esses gaps né então funções e responsabilidades então muitas vezes você vai no setor de ti não tem ninguém responsável por aquela demanda aquela vertente específica né no caso segurança da informação então acaba que a surgiu alguma coisa urgente você tem a ter um incidente de segurança que alguém foca nessa atividade não fica ninguém específico então é é extremamente importante você definir essas funções e responsabilidades né para não ter aquela história cachorro com dois donos morre de fome então uma política de segurança da informação um exemplo simples é eu tô bloqueando hoje um computador um colaborador trabalhar em home office que não consegue fazer o upload de alguns arquivos por exemplo um google drive então coloca alguns mecanismos bloqueio de pendrive então coloca vários mecanismos de segurança para garantir a integridade dessa informação só que o usuário pode pegar o celular e tirar uma foto da tela e compartilhar tudo isso então veja tem alguns aspectos isso é só um exemplo simples né então alguns aspectos que eu consigo proteger com medidas técnicas mas acaba que há uma política bem estruturada vai conseguir abranger outros aspectos muito relacionados à atividade do usuário né que mecanismo de segurança não vai cobrir tudo isso então é extremamente importante importante eu ter essa política de segurança informação a primeiro momento em primeiro momento o pessoal da teia acaba não dando atenção para isso mas quando você tem um incidente de segurança precisa rever tudo isso algum processo legal ela vai ser extremamente importante mapeamento de risco então entender quais são os pontos fracos né e até mesmo forte da organização para eu entender se eu tenho esse gap de segurança quais medidas eu posso fazer para minimizar ou até eliminar esse risco da minha infraestrutura estratégia de backup então ter todos esses pontos que eu estou apontando aqui né anotados bem documentados para você ter a partir do mês estruturou tudo isso vai melhorando ele com o tempo né então estratégia de backup desenhada e validada então plano de recuperação de desastres então se eu chegar na na infraestrutura não tem mais acesso aos meus servidores seja por um incidente humano ou cibernético como que eu vou colocar isso no no ar novamente levantamento de terceiros então hoje é comum a empresa contar com parceiros na parte de nível 3 ou suporte rp banco de dados né tem que ter isso tudo muito mapeado quem são como eles acessam o ambiente as credenciais né esse controle quando vão acessar ou não se tem um passo para uma auditoria né uma aceitação de alguém e o uso aceitável de dispositivos móveis então seja é celular corporativo ou chip corporativo que ele usa um celular particular tem drs hd externo notebook né então hoje a barreira de segurança né antes era limitada pelo firewall se acessava tudo dentro da rede da empresa mas hoje essa barreira rompeu né principalmente com a pandemia então você consegue levar seu equipamento para se acessar de casa ou um funcionário que está trabalhando em campo tem que estar tudo isso mapeado então alguns levantamentos de segurança que tem que estar no radar para a gente falar de segurança de informação então análise de vulnerabilidade hoje tem alguns softwares no mercado como tenable ou open source ou o nmap que você pode fazer um scan na sua rede identificar aquelas gaps aquelas vulnerabilidades já conhecida pelo mercado né então se você for entender como funciona um ataque hoje o atacante ele vai escanear a sua rede se você já conseguiu acesso à máquina né seja interna ou externamente ele vai escanear a sua rede buscando uma vulnerabilidade conhecida e aí sim ela vai ser explorada você identificando essas vulnerabilidades na sua rede traçando um plano para corrigir você tá minimizando o impacto disso então fazer essa análise de vulnerabilidade tem uma segmentação de rede essa barreira de segurança né hoje é como você você vê uma empresa ela tem o administrativo financeiro o ti desenvolvimento tudo na mesma rede ou às vezes tem uma velã né uma segmentação ali nas redes e quem é o gate dessa rede é o switch não é o firewall né então você não consegue fazer uma inspeção do que passa na rede a para a rede B pensa isso como aquelas pilhas de dominó se acaba uma máquina infectada derruba uma que sai derrubando todas as outras porque estão todas na mesma rede isso para a rede administrativa financeira desenvolvimento às vezes até o próprio backup tá tudo na mesma rede olhar para alguns aspectos por exemplo firewall como está a configuração desse dispositivo a gente vai fazer algumas recomendações também antivírus que o pessoal instala e abandona né não tem uma gestão por exemplo a questão de atualizações boas práticas de configuração antispam antispam ou email gateway né nomenclatura muitas vezes a empresa nem tá olhando para esses aspectos né então o email gateway é um universo a parte se você for ver mais de 90 por cento dos ataques que acontecem via e-mail né eu vi um anexo envia um anexo malicioso para você se abre eu tô dentro da sua rede aí eu vou usar vários artifícios para levar privilégios conseguir escanear toda a rede assim sucessivamente então uma coisa sem ficar no radar também é mdm que a gestão dispositivos móveis né os celulares então é tanta questão de gestão com uma parte de segurança para eles também que é um alguma acaba passando despercebido né hoje a pessoa faz tudo pelo celular mas não tem mecanismo de segurança adequado o af que é web application file que é uma segurança muito voltado para aplicações web e requisitos de backup né então como você está estruturando esse backup a gente acessa aí vai fazer uma auditoria na empresa ver que o backup eu tenho uma rede por exemplo uma rede dmz é uma rede onde tá os servidores e o backup é armazenado nessa mesma rede tem um repositório ali por exemplo windows que eu vou gravar meu backup nesse repositório veja se eu tenho um incidente nessa rede principal eu vou conseguir acessar essa rede e também o backup porque na maioria das vezes é o mesmo sistema operacional ele sofre as mesmas atualizações tem o mesmo antivírus o que a gente recomenda tudo isso tem boas práticas que a gente vai passando também né você tem que ter aquela política de backup 3 2 1 né então ter três cópias em três mídias diferentes então por exemplo eu trabalhar com repositório windows eu vou colocar um repositório linux fazer um backup uma fita um backup em nuvem né então colocando três mídias diferentes você tem uma resiliência maior a ideia é analisar como tal backup hoje e traçar um plano de melhoria fornecedores e parceiros né como esse parceiro está acessando a minha rede será que cada funcionário dele tem usuário uma senha como que ele está armazenando essas minhas senhas se está acessando por exemplo via um rdp né um acesso de cara para internet que isso pode prejudicar só questão de muito tempo isso acontecer identidades e credenciais aspecto muito importante né como tá acontecendo os acessos estão hoje a empresa tem em plataformas né então seja tanto crm tem o web e-mail tem rede wi-fi identificar como são esses acessos cada usuário tem sua credencial como que eu posso criar mecanismos de segurança né quantos caracteres tem que ter minha senha como pode trocar manter conseguir fazer login simultâneos né bloquear tudo isso se eu consigo habilitar um segundo fator de autenticação né aí permissões e autorizações né a ideia do menor acesso possível né então quem precisa ter acesso a essa pasta que a gente consegue limitar essas permissões e autorizações o máximo possível aspectos relacionados a acesso remoto como a empresa está gerenciando tudo isso você via uma vpn não é se eu consigo por exemplo trabalhar com o ambiente virtualizado por exemplo um vídeo ai mesmo por exemplo da citrix acessos físicos ao ambiente então por exemplo eu consigo hoje abrir a sala da ti espetar um pendrive direto no servidor como que eu vou acessar essa rede e também aos os próprios servidores por exemplo uma senha para bloqueio de acessar as configurações da bios dados em trânsito e repouso por exemplo uma vpn entre matriz e filial compartilhamento de arquivo via one drive sharepoint também backup onde estou gravando esse backup se esse backup ele tem alguma cartografia ou não proteção contra vazamento de dados então hoje tem mecanismo para bloquear upload download de arquivos e até um dlp né dependendo do risco do negócio assim que isso tem uma coisa sem ficar no radar o ciclo de vida do software então eu tenho que entender quais softwares estão no meu parque para identificar se ele ainda tem suporte sofre atualizações ou não como que eu vou ficar gerenciando tudo isso seja desenvolvimento interno até softwares de terceiro você acaba visitando alguns clientes tem indústrias tem só que já não tem mais atualização tá cinco seis anos atualizar é só questão de dar algum problema então se é um ambiente complexo tem que lidar com isso também controle de mídias removíveis auditoria e logs de segurança uma coisa tem que ficar no radar e monitoramento vou especificando mais detalhado para frente então lei geral de proteção de dados como a gente vem tratando esses aspectos né então via de regra a gente a gente estrutura um comitê de segurança e privacidade porque entendemos que onde foi a gente teve a melhor aceitação foi nesse nesse modelo e isso não é um projeto nem da ti nem do jurídico é um projeto da empresa como um todo então a gente cria um comitê onde a gente vai envolver todas essas áreas que seja trata dados pessoais então ti RH comercial financeiro marketing então a gente elenca algumas pessoas chaves dessa área monta esse comitê nesse comitê a gente vai falar sobre a lei geral de proteção de dados estruturar fazer um overview para todo mundo ficar na mesma página a gente acaba realizando entrevistas com alguns profissionais então identificar quais dados você coleta para qual finalidade que você qual a base legal para você fazer tudo isso e como você manipula tudo isso às vezes eu pego um dado da empresa B altera compartilho com a empresa C entender esse fluxo de trabalho né esse modelo de negócio depois que eu fiz isso identificar quais dados eu tô coletando identificar as bases legais do setor jurídico vai atuar junto para ajudar também vai cair orientações para ativos contratuais política de privacidade e retenção de dados mas nessas próprias entrevistas já vai acabar identificando alguns gaps de segurança então por exemplo lá o vendedor ele pega uma informação do possível cliente via whatsapp compartilha isso com com financeiro esse financeiro grava uma pasta no próprio computador ou joga isso no on drive então você vai criando esse esse fluxo de dados já vai querendo medidas de segurança para prevenir tudo isso então aqui eu vou identificar quais dados são obtidos onde dados são guardados internamente terceiro né bases legais finalidades e aí vai categoria de dados mecanismo de segurança ele ele vai completando em cima eu tenho um mapa de risco né mapa de risco simples quando eu consigo identificar os gaps vou traçar um plano de ação para corrigir eles então eu vou realizar esse mapeamento com as áreas identificar esses riscos né esses gaps vou voltar para falar com o pessoal do comitê falando ó identifiquei esses pontos de melhoria né então eu posso ajudar mecanismos técnicos nesse aspecto jurídico pode ajudar nesses pontos e outros setores né então a tem que fazer um marketing falar posso mudar essa abordagem fazer dessa forma ou isso aqui a gente não consegue mexer então em conjunto né esse comitê ele vai traçar uma estratégia para minimizar esses riscos e aí requisitos de segurança então a gente fala hardning porque como planejar qual que é o padrão recomendado que esse hardware tem recomendações dos próprios fabricantes ou algumas instituições e boas práticas para essa configuração por exemplo se a gente for falar de windows server então tem boas práticas para você configurar ele seja remover funções que você não precisa blindar o acesso a através dele então a idéia vou seguir boas práticas de segurança para deixar esse sistema mais robusto possível então eu venho fazendo análise de habilidade mapeando os meus riscos estruturando até um plano de equação lgbd eu vou chegar na parte dos meus ativos por exemplo servidores windows linux vm fire o antivírus backup você colocando o player que você trabalha então por exemplo eu trabalho com a solução xpto do fabricante tal se você procurar hardning para esse dispositivo para o fabricante ela fazer recomendações isso para você pode criar esse sistema deixar sistema cada vez mais robusto então uma coisa que tem que ficar no seu radar eu não consigo esmiuçar cada um aqui né mas é uma coisa que você jogando na internet o próprio fabricante já dá um norte para você você pode digitar você já sabe por onde seguir então gestão você vai estruturar tudo isso se você já tem esse plano tá começando agora você vai ver que um é um volume muito grande de gaps né de vulnerabilidades trabalha para você fazer tudo isso então a ideia é você estruturar isso como uma gestão de projeto então falar essas são as vulnerabilidades críticas que eu tenho no ambiente esses são os responsáveis e prazo que a gente tem para executar cada isso e a gente vai fazendo parcerias com as outras áreas então entra com um time de infraestrutura se você tiver se for segmentado ou você mesmo né desenha estrutura como um projeto para você conseguir dar vazão nisso então você tem que ter essa gestão de correção de vulnerabilidade esse mapa de risco bem desenhado para identificar o que é crítico né para você não tá fazendo uma atividade que é que não tem um impacto tão grande quanto você poderia tá fazendo uma que é um impacto alto esses indicadores de performance então por exemplo hoje eu tenho x vulnerabilidades extremas até o fim do semestre tem que evoluir para tanto então como eu estou identificando ameaças relacionadas ao antivírus e assim sucessivamente e ter fazer essa análise de vulnerabilidade recorrente então pelo menos a cada seis meses você tá revendo toda essa análise para identificar novos gaps e assim deixar o sistema cada vez mais robusto não fazer uma vez e abandonar o teste de backup recuperação de desastre muitas vezes a empresa faz um backup mas acaba não não testando isso para ver se realmente está funcionando ou um plano de recuperação de desastre então a hoje eu tenho uma cópia no site principal e uma cópia no site secundário que é meu meu DR então a ideia é testar isso periodicamente né para ver se isso está realmente funcionando então transferência de dados então a maioria das informações hoje é transferida via e-mail ou via whatsapp né então tem que entender como que a transferência de dados acontece hoje na sua empresa criar uma estratégia para proteger tudo isso então algumas informações confidenciais são tratados por e-mail hoje as principais plataformas já disponibilizam recurso para ser criptografar essa mensagem então a partir do momento que eu coloco uma caractere especial ali o hashtag confidencial por exemplo a própria ferramenta vai criptografar tudo isso mandar um e-mail criptografado como você está gerenciando hoje o piloto de download de arquivos na sua instituição você pode bloquear hoje por exemplo controles arquivos maior que tal tamanho ele vai dar um alerta ou bloquear palavras-chave a mídias removíveis como está controlando esse acesso compartilhamento com parceiros né como que a empresa está trocando essa informação se apresentou risco ou não e nuvens públicas e nuvens privadas como está realizando esse compartilhamento de dados tem que analisar tudo isso para ver qual o risco que isso apresenta para a instituição e quais são as boas práticas também né para cada meio o PCN é o plano de continuidade dos negócios como que isso funciona então a gente está vindo fazendo um levantamento a documentação de tudo isso a gente ficando os gaps formando comitês o que que é esse plano de continuidade de negócio fazer uma análise dos riscos quais todos quais os riscos tem no ambiente seja uma coisa simples por exemplo a mais um link de internet alguma coisa mais complexa como uma espelhamento dos meus servidores no segundo data center por exemplo você vai identificar todos esses riscos né o que de ruim pode acontecer na minha infraestrutura ok e identificando que o pior pode acontecer na infraestrutura qual que é o impacto então se parar isso aqui eu não vou conseguir vender meu negócio foi parar eu tenho prejuízo de x por minuto é qualquer um impacto que isso tem ou não se eu perder meu história já era nem sei como colocar isso no ar de novo ok aí baseado nisso vai criar um plano de ação então por exemplo lá vou ter que ter uma segunda cópia dessa informação tem que ter mais um servidor no lugar remoto você vai estruturando tudo isso qual que é o risco qual que é o impacto qual que é o plano de ação para para resolver esse problema resolveu até minimizar isso é um exemplo simples um plano de continuidade de negócio claro que no dia a dia tem várias variáveis ele é bem bem amplo isso para ser criado mas isso é imprescindível por exemplo de vários incidentes de segurança depois que você teve um incidente é muito que você fez antes né para conseguir dar essa continuidade do negócio porque depois do incidente você vai vai correr para colocar o sistema no ar mais rápido quanto antes se você não tem estruturado você fica seu negócio fica refém e muito obrigado pela oportunidade aqui está meu nos contatos né então meu nome em princípio trabalho telefone e o linkedin se quiserem conectar bater um papo comigo esse material também posso disponibilizar para vocês na apresentação também aquele check list que eu tô fazendo muito obrigado e tchau tchau e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto